O Rio Arpe Festival chega em 2022 à sua 17ª edição e se afirma como um dos principais festivais do mundo, transformando o Rio de Janeiro na capital mundial das arpas, apresentando a versatilidade do instrumento a todo o seu público, sendo pioneiro a colocar em sua programação orquestras de comunidades, criadas a partir de projetos de inclusão social através da música, tocando junto aos arpistas convidados. Sejam bem-vindos! O Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arpe Festival. Produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. É bom ter alguém planejando com você. Há dois anos, as vítimas de violência doméstica contam com o sinal vermelho para pedir ajuda em todo o Brasil. Esse é um jeito silencioso e simples de denunciar, que já virou lei federal. Um passo importante para ajudar a salvar vidas. E agora o papo é com os homens. Quebrar o ciclo da violência doméstica também é coisa de homem. Vamos nos unir para mudar velhas atitudes e dar todo o apoio que as vítimas precisam. Participe da campanha Sinal Vermelho. Siga, curta e compartilhe. Sejam bem-vindos. O Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arpe Festival. Produção Carpex Empreendimentos e Promoções. Instituto Cultural Música no Museu. Direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. Siga, curta e compartilhe. Bom, boa tarde. Mais uma vez, eu sempre externo, porque é uma coisa tão boa para a gente, a alegria de ter lotado todos os concertos desde o dia 1º, sem exceção. A gente fica muito contente com essa receptividade, muito contente com vocês prestigiando. Isso também dá calor aos arpistas que externam para a gente, a alegria que eles estão tendo de participar do nosso festival. Para algumas pessoas que estão acompanhando, tem novidades, hoje é uma delas. Nós estamos voltando a uma harpa de concerto, essa harpa é tocada nas orquestras. Nós já tivemos vários tipos de harpas, harpas célticas, harpa paraguaia, harpa elétrica, harpa latino-americana, harpa construída pelo harpista belga. Então, essa aqui é uma orquestra, é tocada em uma orquestra de pedais. Ela tem um som parecido com o piano, é bem interessante o contraste que a gente está tendo. E, para tocar, nós estamos convidando a Diana Todorova, que é uma harpista da Bulgária. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. É um outro tipo de música, é uma música mais clássica, e que faz o contraste nesse programa que a gente está fazendo. Então, nós agradecemos a todos vocês. Amanhã nós vamos ter uma harpista do Peru. E, na sequência, vamos ter uma orquestra na sexta-feira, a Orquestra Rio Camerata, com a solista Vanja Ferreira, que é brasileira. E, na sequência, tem cada dia uma novidade. Então, sempre aqui no CCBB, de segundas, quartas até domingo, sempre 13 horas e 15 horas. E nós vamos ter amanhã uma novidade também, que eu já convido a todos, no Sesc Marquês de Abrantes, em frente à estação do metrô Flamengo. Nós vamos ter o harpista belga, Jacques Van der Velde, tocando com uma orquestra de pandeiros. Então, é um programa superdiferente, supermovimentado. Nós já tivemos harpistas tocando com os tambores do Japão. Quer dizer, nós temos tido, assim, os harpistas tocando com as orquestras de comunidades. Então, tem sido, essa variedade faz com que o festival seja dinâmico, diferente. E, segundo os harpistas, não sou eu quem está dizendo, todos eles dizendo que nós conseguimos fazer o maior festival de harpas do mundo. Porque, normalmente, um festival de harpas leva quatro, cinco dias, no máximo sete. E o nosso está levando 31 dias. Então, é um projeto de fôlego. Com 31 dias lotados, isso aumenta a nossa alegria também. Então, Diana Todorová, harpa vogal. Obrigado a todos. E vamos trazer agora a harpista Diana Todorová. Ela fala um pouco de português. Boa tarde a todos. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu sou natural da Bulgária e há nove anos eu moro em Manaus. Então, eu espero que vocês não vão se arrepender por causa disso. Mas, assim, hoje eu vou apresentar para vocês uma coisa que eu escrevi com todo o meu coração, porque são as minhas músicas e poesias autorais, que foram criadas a partir de 2019. Então, esse é o meu encanto de harpa. Quando vocês quiserem, fechem os olhos, sintam-se à vontade e vamos fazer essa viagem juntos. Espero que vocês gostem. Ela toca na orquestra do Amazonas. E a curiosidade também é que alguns arpistas que vieram para o nosso festival acabaram sendo contratados por orquestras de Minas, de São Paulo. Então, o festival também é um propulsor de carreiras no Brasil de arpistas do exterior. Então, a gente tem muita alegria também com isso. Teve uma arpista russa, teve uma arpista francesa. As arpistas vêm para cá e depois as orquestras as convidam para participar. E ela faz sucesso no Amazonas, como na orquestra também. E ela faz sucesso no Amazonas, como na orquestra também. Revei os amigos, depois de tanto tempo ao longe. Sentir os sorrisos, olhar nos olhos quando o outro responde. E era noite, caiu chuva e mesmo assim tinha sol. O som de dentro dos seus olhos veio de felicidade. E o coração bem cheio e o amor que a saudade multiplica. E este sol no lugar da lua e este sol e a chuva continua. O som de dentro dos seus olhos veio de felicidade. E o coração bem que a saudade multiplica. E o coração bem que a saudade. E o coração bem que a saudade multiplica. E o coração bem que a saudade mundial. E o coração bem que a saudade. O sol de dentro, nos seus olhos, leio de felicidade, o coração bem cheio. E o amor que a saudade multiplica, e o amor dos amigos tanto significa, e este sol no lugar da lua, e este sol, e a showa continua. O amor que a saudade multiplica, e este sol no lugar da lua, e este sol no lugar da lua, e este sol no lugar da lua, e este sol no lugar da lua. O amor que a saudade multiplica, e este sol no lugar da lua, 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 e este sol no lugar da l Amigos que se encontram agora, depois de tanto tempo. E a próxima música é uma música em inglês. Se chama For Her ou Para Ela. Hoje é dia do amigo. E hoje é dia do amigo. Feliz dia dos amigos para todos nós. E hoje é dia do amigo. E hoje é dia do amigo. E amor nunca esquece. É honest e reivindicado. E amor nunca esquece. E hoje é dia do amigo. 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 ficar A vida de uma fantasia é dura demais Dura apenas segundos de beleza de fama A vida de uma fantasia é dura demais Dura apenas segundos de beleza de fama A fama ganhada nos instantes e perdida adiante Perdida lá na lixeira ao lado do desfile O mesmo no chão que é tão sujo e cheio de latas copos caravas e sonhos jogados em vão o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL Sem despedida, uma fantasia Depois da sua vida, breve e esquecida Como o sonho de uma fantasia Sem despedida, uma fantasia Jamais querida, uma fantasia Despediçada, breve e esquecida Jamais querida, uma fantasia A sua fantasia Vamos falar um pouco sobre o nascer O nascer de um pequeno ser Pequeno e mesmo assim bem grande Autoritarista, inovativo, gigante Manda na mãe, no pai, nos avós Até nos vizinhos Porque ninguém consegue dormir Se ele der um chorinho E mesmo assim Um ser tão fofo Tão lindo Impressionante E o nosso mundo mais rico Fica com esse pequeno gigante Em seguida, uma canção de Ninara Obrigada 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 Amém. 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 Bem, em seguida, vai vir uma música que eu escrevi em estilo búlgaro, porque, assim, é o Estado-Bulgária, não é? Vocês estão pensando, nossa, é uma búlgara meio paraguaia, não é? Está toda falsificada. Então, com vocês, a próxima música se chama Neve. E vai ter empate em búlgaro, eu juro. Aplausos 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 O Senhor está no céu Um sorriso e um bom coração Cheio de alegria E nos olhos tanta emoção Paixão e simpatia Lá no céu foi brilhar Lá no céu como os anjos Tentas asas pra voar Lá no céu como os anjos Lá no céu foi brilhar Lá no céu como os anjos Tentas asas pra voar Lá no céu como os anjos Brilho de luz Brilho de luz É você agora Brilho de luz Lá no céu Brilho de luz É você agora Brilho de luz Sua luz É você agora Bem, e a última música no nosso programa Vai ser uma música Que eu escrevi Inspirada pelas florestas Aqui no Brasil A floresta da Tijuca A floresta da Amazônia E essa toda a riqueza Que a gente tem de natureza aqui Aplausos 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 Foi um dia lindo Dentro da floresta Criaturas mágicas Pra nós fizeram festa Mostraram as riquezas Desse lugar Nos encantaram No céu ou no ar Estrelas silvestres Suma rumas chegantes Folhas brutas E beija-flores Estrelas silvestres Suma rumas gigantes Folhas brutas E beija-flores Estrelas silvestres Curupira estava nos guiando, foto cor de rosa nas ondas nadando. E todo tão quieto dava pra ouvir a mancha das formigas andando por ali. Estrelas silvestres sumam umas gigantes, flores, frutas, cores e beija-flores. Estrelas silvestres sumam umas gigantes, flores, frutas, cores e beija-flores. Estrelas silvestres sumam umas gigantes, flores, frutas, cores e beija-flores. Estrelas silvestres sumam umas gigantes, flores, frutas, cores e beija-flores. Estrelas silvestres sumam umas gigantes. Estrelas silvestres sumam umas gigantes, flores, frutas, cores e beija-flores. Estrelas silvestres sumam umas gigantes, flores, frutas, cores e beija-flores. Estrelas silvestres sumam umas gigantes, flores 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 e beija-flores. Estrelas silvestres sumam um aux gigantes, flores e beija-flores. Estrelas silvestres sumam uma gigante, flores e beija-flores. Estrelas silvestres sumam umas gigantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O som de dentro dos seus olhos Leio de felicidade O coração vem cheio E o amor que a saudade multiplica E o amor dos amigos tanto significa E este sol No lugar da boa E este sol E a chuva continua O som de dentro dos seus olhos Veio de felicidade O coração vem cheio E o amor que a saudade multiplica E o amor dos amigos tanto significa E este sol No lugar da boa E este sol E a chuva continua E o amor que a saudade E o amor que a saudade Sejam bem-vindos O Banco do Brasil agradece sua presença Para a apresentação de mais uma E o amor que a saudade O canada O amén O amén O amén O amén Obrigado.